Agora vou dar a primeira volta com a minha nova bike aqui, nesse sol leproso radioativo de 50 graus em Manaus. Perceba como ela tem estabilidade, perceba como ela tem aderência. Muito bom, cara, tem uma bicicleta nova. Para, bike aí, para, bike aí. Passa, calói, passa, calói. Tá aí, tá aí, cara, tá aí. Cadê o alarme, cadê o alarme? Não tem arma não, cara, isso é uma bicicleta. Cadê a arma? Não tem arma não, não sou policial não, mano. Vai roubar no inferno, minha bicicleta não vai levar não. Obrigado, seu policial.